E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago aqui pra vocês, Diagon. Pode estar no Omnitrix. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Então vamos lá galera. Trazer um vídeo aqui que muita gente me cobrou, mas eu tô trazendo aqui porque eu prometi, promessa é dívida. O Diagon. O que é o Diagon? Muita gente não sabe o que é triste, porque na própria série é dito que o Diagon é um demônio extradimensionado, vindo de uma dimensão que é paralela à Dimensão Prime, que ele tentou invadir a Dimensão Prime, só que ele foi derrotado pelo Seu Jorge, usando Ascalon, aí foi banido da dimensão. É, essa história que vocês já sabem. E como é que funciona essa dimensão aí do Diagon? Bom, essa dimensão dele, basicamente ele, o próprio Diagon fica lá. Também as Lucubras, e é claro, ela tem várias estruturas e escadarias, que os membros do Círculo dos Guardadores da Chama podem usar dessas escadarias pra fazer como se fosse uma ilusão, como se eles estivessem levitando, né? Eles usam muito isso na série, né? A gente vê que eles ficam aqui transitando da dimensão deles, da dimensão diagonal pra Dimensão Prime, como se eles estivessem levitando, mas eles estão só subindo as escadarias da dimensão diagonal, tá ligado? Todo esse poder propostado pelo Diagon, é que o cara é muito poderoso. A gente vê aí que ele conseguiu transformar praticamente 7 bilhões de pessoas em esotéricos. Então, o maluco é brabo. E eu acredito que na dimensão diagonal, só existe um Diagon mesmo, tá ligado? Só aquele Diagon ali existe. Eu não acredito que existam outros Diagos, outros seres Diagos. Mas aí você pode perguntar, oxe, então como é que ele tá no Nitrix? Se o Nitrix tem que ter espécie, não seres únicos. Não, galera, não é assim não, né? Isso aí tem nada a ver não. Porque, tipo, o Lord Transil era um ser único, porque só tinha ele de Vladads. Claro, tiveram outros Vladads lá no passado, mas mesmo assim, a partir daquele momento ali só tinha ele. Mas vamos ter conseguido escanear, né? Pro bem ter o vampiro, tá ligado? Então, isso aí tem nada a ver não. O Diagon poderia estar assim, no Nitrix mesmo, sendo um ser único. Mas agora vamos falar dos seus poderes e habilidades. O Diagon sendo um demônio extradimensional e uma entidade, né? Pra quem não sabe, assim como o Sub-Selective, ele é uma entidade, só que ele não é mais poderoso, claro. Ele não envelhece e nem pode ser morto por meios convencionais. É dito que apenas o seu coração tem o poder de governar o universo. E ele afirma que sua substância é o poder. Outra questão aí, vocês podem dizer, oxe, aí a substância dela é o poder, como é que vai ter DNA aí pro Omnitrix escanear? As duas condições pro Omnitrix escanear um ser é ele ser senciente e ele ter DNA. E o Diagon tem os dois, sim. Ele tem como sua essência o poder e implicitamente ele seria um ser de energia. E existe ser de energia com DNA? Sim, o NRG, ele tem DNA, já que ele tá no Omnitrix, ele é um ser ali feito de energia e tal. E outro ser de energia seria as anoditas, só que as anoditas é mais complicado, eu vou explicar mais pra frente, beleza? E o Diagon, né, tendo ali a substância como poder, aquilo ali poderia estar misturado ali o DNA dele, ali poderia estar envolvido, entendeu? Isso aí não tira a vibe não, ele poderia ser escaneado ali também. Eu vou explicar essa vibe aí de substância, aí de DNA mais pra frente, beleza? Mas vamos lá. O Diagon, ele é extremamente forte, pois ele é capaz de levantar o Gigante Supremo com seus tentáculos, mesmo depois de mudar para uma forma relativamente menor. E também é extremamente durável, recebendo vários ataques da Ascalon, do Gigante Supremo e do Cromático, sem nenhum dano significativo. O Diagon, ele é capaz de flutuar livremente em sua forma natural e pode teletransportar pra onde ele quiser. Como a Lucubra, o Diagon pode controlar mentes, mas em um grau muito maior. Ele também pode transformar outros seres esotéricos, como eu falei, né, ele foi capaz de converter quase todos os humanos da Terra em esotéricos, sem questão de segundos, embora ele estivesse parcialmente preso pelo selo, né? Ele tava preso pelo selo, imagina se ele estivesse livre, leve e solto ali, tu é doido, ia dar uma treta danada. E o Diagon, ele possui grande conhecimento de magia e tem a habilidade de reviver os morts, como quando ele trouxe o Spellbinder, que é o pai da Encantir, de volta à vida, tá ligado? Ele facilmente trouxe um cara de volta dos morts, é muito cabulosso. O Diagon, ele pode dar uma parte de seu poder a outros seres e também pode transformá-los em híbridos, como ele fez aí com o Vilgax, transformou ele em meio Lucubra. E o Diagon, ele pode disparar feixe de laser poderosa de seus olhos e controlar o clima, sendo capaz de convocar chuva e relâmpagos. Ele também pode transformar a chuva, que cria em um líquido ácido. O Diagon, ele pode remodelar livremente seu próprio corpo com uma variedade de formas e mudar seu tamanho à vontade. Além de suas formas naturais e serpentinas, é dito que ele adotou a forma de um dragão durante sua primeira luta contra o Saint George. É igual o Mano Priordial, né? A gente sabe que o Mano Priordial, ele tem aquela forma humanoide, mas ele também tem uma forma aí de dragão, uma variação de dragão. O Diagon é do mesmo jeito, ele tem aquela forma lá de lula, mas ele pode se transformar num dragão. E segundo aí, o Duncan Royale, ele também pode mudar para uma forma mais humanoide, se ele desejar. O Diagon, ele pode curar rapidamente, de aparentemente, qualquer lesão. As ondas de energia da Ascalon deixaram cortas em seu rosto, que rapidamente se fecharam. E seus tentáculos, cortas pelos discos cósmicos do Gigante Supremo, se regeneraram em segundos. A gente sabe que o Gigante, ele, aqueles raios cósmicos dele, são muito poderosos. Tem um poder para destruir um planeta. Imagina a forma suprema dele, tá ligado? Então, o Diagon poder resistir a esse poder, o torna ele bem resistente. E o Diagon também pode ver seres que são muito pequenos em comparação a ele. O Diagon, ele é mencionado por ter um sopro de fogo poderoso, pelo menos em sua forma de dragão. E tecnicamente falando, ele pode possuir outras habilidades de dragão, enquanto ele estiver nessa forma. Segundo o Derek J. White, o Diagon, ele é imune a ser controlado por um Vladat, por meio de suas corrupturas. Ou ser possuído por um Hector Norit, e ele também não tem medo do rosto do espantoide. Fraquezas. A própria essência do Diagon é feita de poder, tornando-o vulnerável a ter suas habilidades e a si mesmo absorver-se por outra pessoa. Que foi o que o Vilgax fez lá na série. Ele usou aquela máquina lá para absorver a essência do Diagon e assim ele em um todo. Tecnicamente, isso o torna excepcionalmente vulnerável contra os osmosianos, embora a ideia nunca tenha surgido na série. O controle da mente de Diagon pode ser bloqueado, protegendo a cabeça com certos metais, bem como humana. E Ascalon também pode proteger seu portador do controle da mente. Apesar de ser resistente a danos de armas convencionais, o Diagon ele é vulnerável a Ascalon. E o Diagon, ele está sujeito a regras de magia, como o visto quando ele devolveu o pagamento de uma barganha recusada. Agora vamos lá, depois de tudo isso que eu falei aqui de poder e tal, ele poderia estar no Nutrix? Ó, o Derek G. White ele falou que não, mas o Duncan Roleal falou que sim. E o Duncan Roleal, galera, ele é diferente do Derek, ele tem mais credibilidade do que o Derek. O Derek, ele é o que? É um diretor de arte de Ben 10 do Universo. Duncan Roleal é o criador da Man of Action, ele está trabalhando desde o clássico, tá ligado? Até hoje no reboot, ele está trabalhando, ele sabe os pontos fortes que a carta do Neto quer trazer para a Ben 10. Ele sabe tudo lá, tá ligado? Ele manja das coisas mesmo. Então, ele tem mais palavras que o Derek. E ele falou que sim, que o Diagon poderia estar no Nutrix, né? Agora vamos explicar esse negócio lá que eu falei de substância de poder, de DNA, como é que funciona isso aí? A gente pode pensar assim, que o Diagon ele é feito de poder, ele é um ser de energia. Ele teria DNA ali? Ó, o Derek ele falou uma coisa que é válida, que a gente pode usar aqui. Os seres, eles podem ter um análogo de material genético, né? Porque, tipo assim, a partir do momento que o ser ele pode se procriar, ele pode se reproduzir ali, ele tem que ter ali um material genético, entendeu? Então, alguns seres, eles mesmo não tendo DNA igual o nosso, eles têm um análogo de material genético. Então, eles podem usar isso para se reproduzirem. Então, provavelmente a gente pode dizer que o Diagon ele teria isso, entendeu? Na sua substância ali, ele teria um análogo de DNA, já que ele conseguiu passar os seus poderes, as suas características para o Vilgax, ou seja, ele deve ter passado a parte do seu material genético para o Vilgax, entendeu? Da mesma forma, as anoditas. As anoditas são seres de energia, só que tem aquela justificadeira, ele não poderia estar no Omnitrix. Assim, fora do universo da série, o motivo de o Omnitrix não poder ter o DNA anodita é por causa que os produtores não querem que o Ben tenha um anodito, não quer que o Ben vire um anodito, tá ligado? Mas, as anoditas, elas têm sim um análogo de material genético, já que as anoditas, elas têm que se reproduzir, elas se procriam ali, entendeu? Então, elas têm sim. O único motivo de elas não poder estar no Omnitrix, é só os criadores que não querem, tá ligado? Mas, não tem motivo do universo da série para elas não poder, tá ligado? Tá, tem aquele negócio de amando, sobrecarregar o Omnitrix e tal, mas, mesmo assim, qualquer ser aí, tá ligado, que tenha um análogo do DNA que possa se procriar, se reproduzir, pode estar no Omnitrix, tá ligado? E o Diagon entra nesse quesito aí, dele ser um ser senciente e ter um análogo de DNA. O Danca, ele meio que exemplificou isso através do Aput. O Aput, ele é um deus maia, né? Mas o Omnitrix, ele pode sim replicar ali o DNA dele, tá ligado? Só que o negócio é porque tem a essência do Ben. A essência do Ben pode atrapalhar, pode mudar algumas coisas, como, por exemplo, a gente vê que o Massa Cinzenta, né? Ele é um Galvaniano e tal, só que a parte do Ben ali, é que impede ele de entender o que ele mesmo fala, entendeu? Por causa que todo olho tem uma fração do DNA do Ben, que serve pra memória, pra personalidade do Ben. Eu sei que tem algumas espécies que são diferentes, como o Arthrope, que tem a essência do Ben, só que, tipo, ele tem a memória do Ben e tal, só que ele tem a personalidade própria, né? O Rat também, do mesmo jeito, ele tem uma personalidade própria, por causa que isso é mais por causa do instinto da espécie, entendeu? Dependendo da espécie, ele pode ter personalidade diferente. Mas, no fundo, todos têm a essência do Ben, por causa que todos têm a fração do DNA do Ben, tá ligado? Aí, no caso do Apute, no Omnitrix, ele não seria imortal, por causa da presença do Ben, iria tirar a imortalidade do Apute no Omnitrix. E se você quiser entender melhor sobre isso aí e tudo, tudo isso aqui que eu expliquei foi explicado lá no canal do Kuro, né? O Ink Tank. Eu sei que ele é em inglês, mas se você tiver uma noçãozinha além de inglês, dá pra entender que ele explica bem direitinho. Como é que, tipo, através desse negócio aí que eu falei da procriação, outros seres aí de outras mídias poderiam estar no Omnitrix, como Pokémon, como umas entidades aí que, se eu falar, vem uns kids e dizem Ah, não pode, não sei o que, não sei o que, mas, galera, ó, preencha a atenção. Com tudo isso aqui, com todo o raciocínio lógico, com os criadores diretores falando, vocês realmente acham que não faz sentido? Cara, por favor, por favor, kid. Eu tenho a Legia aqui, tá ligado? Não vem, não, não vem, não. Mas é isso. Por causa desses motivos aí, o Diago poderia sim estar no Omnitrix. Mas é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho